José Neoparente, aqui para o Segunda Opinão, um comentário político a respeito do governo Bolsonaro, que é um governo que já está mais ou menos na metade do seu percurso e nessa metade já trouxe várias lições que podem ser destacadas para aprendizagem da democracia, como no caso brasileiro, porque na realidade a democracia é uma aprendizagem, não é só o fato de votar, o fato de ir às urnas, o fato de ir exatamente em todo um contexto onde a governabilidade combina com o governo e a sua base de sustentação, que seria a soberania popular. A fonte de poder, aliás, a soberania popular, mais do que a representação, porque a representação representa essa soberania popular na sua diversidade. Ela faz com que a política, mais do que ser a busca do bem comum, como os gregos falavam, é também a política, é sobretudo, como disse Maquiabéu na modernidade, uma correlação de forças dessa diversidade da sociedade civil. Então, nesse processo, o governo Bolsonaro trouxe várias lições, desde o início, na medida em que surgiu, se apresentou como antipolítica e sem partidos. E aí a gente percebeu que durante o percurso começou a sentir falta de uma base que ele pensava possuir pelas representações que ele achava que possuiriam. A representação dos evangélicos, a representação de alguns setores empresariais, inclusive a imprensa deu um apoio bom e, logicamente, os militares. Os militares, inclusive, nesse processo de aprendizagem, o Bolsonaro pensando que a sustentação era a força das armas, é, na realidade, a força da aceitação do poder que a sociedade civil apresenta. Eu acho que a lição que o Maquiabéu deu é muito interessante, porque o que o Maquiabéu, quando escreveu O Príncipe, ele chamou atenção para um detalhe importante que cabe bem aqui. Ele disse que tomar o poder é fácil, quer dizer, você tem várias formas, mas quando você toma, assume o poder, o desafio é você dar continuidade, você preservar seu poder. E, exatamente, o livro O Príncipe é um livro de governabilidade com a soberania popular. O Príncipe não tem muito aquilo que muita gente vê e descobre, como é a falta de ética. Na realidade, pelo contrário, ali no Príncipe tem uma ética muito importante e o Príncipe destaca que o Estado Civil, ainda não tinha esse nome, que seria as leis, não é que se diz, nascem a espada e boas leis, ou boas leis e a espada. Significa você ter uma forma de controle de obediência, que seria a ética, que é mais fácil com a aceitação do que com as armas, e as leis que representam, as boas leis que vão representar com o tempo a representação política. Porque, na realidade, as pessoas não têm mais tempo para discutir o bem comum em praça pública, como os gregos tinham as cidades pequenas. E aqui as pessoas querem sobreviver, ganhar a vida, ter propriedades, porque, na realidade, o que diferencia as pessoas na modernidade é a posse de bens mais do que qualquer outro critério, que também são importantes ainda, mas dentro de uma estratificação. Então, o governo Bolsonaro, na sua relação com o partido, começou a sentir falta, sentir o peso, que tinha um vazio de sustentabilidade, que o Congresso é um dos setores importantes da formação do poder. Os partidos políticos, apesar dos partidos políticos serem fracos, esses partidos políticos têm um papel relevante no processo de representação e, logicamente, da governabilidade, na aceitação que o povo teria desse poder. E é isso que é o desafio de quem assume o poder e tem que ter continuidade, senão a faca vai para o brejo antes do tempo. Então, é nesse sentido, essa CPI do Covid vai trazer um dado interessante sobre isso. Eu não vou me demorar, porque aqui o espaço é pequeno, mas eu tenho um editorial, que, aliás, é um artigo do Pedro Vasconcelos e do Bruno Ribeiro, que saiu no Estadão, que eu acho que revela muito bem como os partidos, apesar da submissão que o Bolsonaro teve ao Centrão, como os partidos tiveram a sua, como é que se diz, o seu papel nesse processo. Então, diz aqui o Pedro e o Bruno, que o líder, ele começa com, ele fala de três partidos só, mais de três partidos. Ele começa com o Podemos, o Podemos, que seria oposição ao governo do Bolsonaro. Ele diz, líder do Podemos no Senado, Álvaro de Dias, se encontrou recentemente nos corredores da casa com os colegas de partido, do Eduardo Gerão, e fez um alerta. Você precisa tirar esse carimbo de governistas que lideram. Então, o segundo partido que os autores dessa editorial, desse artigo do Estadão, destacam, é o PSDB. Ele diz que o caso do Podemos não é o único. O PSDB adotou discurso de oposição, mas o senador, o senador Exalci Lucas, do Distrito Federal, líder da SICRA, era até pouco tempo o vice-líder do governo no Senado. Na Câmara, o deputado Aécio Neves, PSDB, chegou à presidência da Comissão de Relações Exteriores da Casa, com o apoio do Palácio do Planalto. Então, a executiva tucana não tomou providência para orientar a bancada, mas o governador João Dória pressiona nos partidores para que o PSDB enquadre os tucanos governistas. Eu acho que esse enquadramento é bastante necessário. O terceiro partido, que eu não vou ler o artigo todo, mas o terceiro é o DEM. Tem dois ministros no governo. Ele diz, Tereza Cristina e Osigz Lorenzoni, da Cidadania. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, eleito com o apoio do Planalto. Tentou evitar a CPI do Covid. Ainda assim, a sigla liderada por ACM sustenta formalmente se a oposição e lançou o ex-ministro Luiz Henrique Medeiros Mandetta para presidenciável no grupo polo-democrático. Então, essas observações eu considerei bastante útil para entender que partido é um setor importante de governabilidade. A crise desse governo não é só a pandemia, que, de certa forma, trouxe um desafio muito grande e precisaria ter uma experiência administrativa muito maior, que, na realidade, para não se tornar o Brasil, tem se tornado um dos grandes problemas na área internacional por essa administração dessa pandemia. mas também o partido é um elemento importante da governabilidade. E, para encerrar, eu diria o seguinte, o PSL, que deu sustentação, era o maior partido. Depois vinha o PT. Mas o PSL tornou-se pedaços. Não eram partidos. Eram pessoas que se acontinuavam. Então, na realidade, se tivéssemos tentado fazer do partido uma organização e tentado correlacionar forças para a governabilidade, o sucesso seria um pouco melhor. Então, eu acho que essas lições que o governo aprende com essa prática é importante para entendermos que democracia é o governo do povo pelo povo por esses motivos, por essa junção da governabilidade com a sua base, a sua fonte de poder. E a fonte de poder, numa teocracia, seria, digamos assim, numa teocracia seria a representação divina que os aristocracias tentavam se dizer representantes. E, no caso do Estado laico, a representação soberana é um povo nesse sentido. Então, a lógica é um pouco parecida e a dinâmica é uma dinâmica até religiosa no processo de submissão a essa ética de cada lado. O temor de Deus e, aqui, o temor dos homens. É isso, né? Eu acho que essa lição é muito importante que nós devemos cada vez mais nos preparar para termos partidos que são cada vez mais representativos. Aliás, a crise de representação é um fenômeno internacional na medida que a democracia teve alguns percalços nessa queda da ordem internacional que o mundo passou pela queda do Mundo de Berlim, pela queda da Torre Gênesis e agora com essa onda conservadora que está aí. Obrigado e vamos em frente.